Sempre Livre acaba de me conquistar pra sempre. Com o exclusivo sistema de paredes protetoras por todos os lados. Essas paredes de lado a lado, de ponta a ponta, protegem muito melhor contra vazamentos. E o novo formato de Sempre Livre protege mais porque deforma menos. Experimente Sempre Livre com paredes protetoras. Você, cercada de proteção por todos os lados. Sempre Livre e novo Sempre Livre Finos com Flox Gel. Para a mulher de hoje, a proteção de amanhã.